Recebemos uma denúncia de caráter eleitoral na promotoria e decidimos averiguar o local. A denúncia de que haveria uma construção de uma estrada em uma das comunidades da zona rural de Tianguá e que tal fato estaria sendo feito por um vereador, um candidato a vereador, ou algum de seus parentes. Então, decidi me deslocar até o local com a equipe do MP e chegando lá foi verificado que na localidade realmente havia uma máquina retroescavadeira que estava fazendo o trabalho de abertura de uma nova estrada, ligando duas comunidades que existem lá, que é Olho d'Água e Sítio Pé do Morro. Bom dia pessoal, como vocês podem ver, vem chegando aqui a máquina, né? Para iniciar mais uma obra aqui, pelo nosso amigo Adaltinho, que em breve será concluída, né? Rapaz, vem chegando aí. Daqui a poucos instantes a gente vai iniciar aqui o acesso aqui do caminho para favorecer a todos os municípios da redondeza, né? Mesclado, os homens começaram a trabalhar aqui já, viu? Aí iniciaram aqui o acesso Olho d'Água e a ligar Pé do Morro. Foi iniciado hoje. Colhemos as informações de quem era a máquina, o que estaria sendo feito, quem eram os responsáveis, né? E também ficou caracterizado que havia um crime ambiental, pelo menos haviam fortes indícios do crime ambiental porque não havia licença, não havia autorização da SEMAS ou do órgão ambiental para fazer aquele desmatamento e não foi apresentado nenhum documento e realmente já havia um longo trecho desmatado e com a terra revirada para a abertura da estrada. Em razão disso foi acionada a polícia militar, o pessoal foi conduzido, foram conduzidas quatro pessoas para a delegacia para que fossem colhidos maiores esclarecimentos, apresentada alguma documentação que corroborasse ou que fundamentasse aquela conduta e as implicações eleitorais vão ser analisadas durante a próxima semana. Então o Ministério Público está investigando essas supostas crimes, tanto eleitorais como também ambientais, são esses dois viés, né? É, a princípio o que ficou caracterizado foi um crime ambiental. Não havia, por conta dessa ausência de autorização para a obra. Uma obra que tem impacto ambiental, ela precisa da autorização dos órgãos ambientais e existe um crime capitulado na lei de crimes ambientais para isso. Então a condução para a delegacia foi pela questão ambiental. A repercussão eleitoral, que pode ser tanto na parte cível como na parte criminal, ainda vai ser objeto de apuração com base em tudo que o delegado tiver colhido lá na delegacia. O Ministério Público vem trabalhando arduamente nesse período eleitoral, que é um período bastante curto, mas que o Ministério Público não vem medindo esforços para que denúncias que chegam até o Ministério Público possam ser investigadas, analisadas, para ver se realmente elas processam. Inclusive aqui na cidade de Tianguá, doutor Igor, a gente tem recebido várias denúncias de aglomerações. E foi feito um acordo entre os partidos, entre as coligações, um TAC, um termo de ajuste entre as coligações para que nesse período de pandemia que a gente vive não possa ter aglomerações. Foi colocado pelo Ministério Público, inclusive o número de pessoas que podem estar se reunindo nos encontros políticos. É, exatamente. Foi feito um TAC aqui, junto aos partidos e candidatos à eleição majoritária, para evitar ao máximo esse tipo de atos de campanha que tragam uma grande aglomeração. E todos concordaram, livremente, de forma espontânea, que não seriam utilizadas carreatas, motocarreatas, comícios e eventos de maior porte. Se limitaria, conforme o decreto do governo do estado, as reuniões seriam limitadas a, no máximo, 100 pessoas. Que é a medida sanitária que hoje está vigente no estado, aqui na nossa região. Então, todos concordaram. Pelo menos até agora não tivemos grandes problemas quanto a isso. Está tudo tranquilo. O pessoal tem respeitado, tem cumprido direitinho. Até porque muitos dos candidatos já têm a idade avançada e correm, são daquele grupo de risco. E é uma medida que atende ao bem de todos, não só dos candidatos, como dos eleitores e da população em geral. Para garantir que não haja um novo surto de Covid em plena eleição. Quem descumprir, no caso, essas normas estabelecidas, esse acordo estabelecido dentro das coligações do Ministério Público, é passivo de penalidades? É, no próprio acordo foi estabelecido uma multa de 50 mil reais para Tianguá e de 30 mil para Freixeirinha, em caso de descumprimento. Em Freixeirinha houve uma pequena, algumas pequenas mudanças e concessões foram feitas para a campanha, porque houve uma certa insistência dos candidatos quanto a realizar a carreata. Então houve uma pequena concessão, mas a maioria dos atos com grande aglomeração foram feitas.